Pô, velho, a vitória que eu tô sem melújo. Que bichinho o gozo, mas a gente não mudou de calça. E aquele boy só quer saber se ela é de marca ou falsa. A qualquer governo sou oposição. Nunca terá nada pra nós daqui a dia. Se a gente só nos perfeitos da comida se ao maluco. Nossos copos são muito mais do que mercadoria. Aí, Malac, nunca mais fascista. Mas o sol é sobre a multa, E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente Nunca E eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus adios e demônios Fiz um mix, deu nisso, tá vendo? Sou a voz de Deus porque vim do povo Jongas se rendam Rete, boladão, sem rodeio Só visão, apenas faça Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação Sem perdão, único paciente Que bonita, né? Nossa, eu não sou o que mais que eu falei Não é mesmo, cara, que isso? Tá, tá E olha, eu não gosto E olha, eu tô acelerando toda a estrada Saudade de você, nunca o cara a cara Nós dois no clima Tem por cima da onda da bala Quanto governo mente na televisão Morro de ando, esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E olha, eu não gosto E olha, eu não gosto É que eu lembrei da minha disposição Eu amo nós Uuuuuh Você tem isso? Corre Tá igual, mano, né? Cadê eu tô aqui na minha disposição? Eu vou colocar a porta aí Tá, pô, quase que eu sou o derroba Nem imaginava Mais uma brincando Só pra vocês verem que o pai tá abusado Elas tão jogando Sem perceber Cacaralô Cacaralô Que de Pedro Comanda a festa Ela que manda nesse ambiente Pouca coisa nem te interessa Voltar ao ar, né? Ela quer zoar Só curtir sua vida Deixa ela causar Dança acabar sem sem teu vida Ela quer zoar Tem uma boa ergana, né? Eu acho Aqui, ó Aqui, 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 aqui Esche Esche Eu tô mechando Esche Não é que eu tô de cães, né? O que eu tô de cães? Eu tô de cães Eu tô de cães Eu tô de cães Eu tô de cães E na festinha louca de MD Vejo partida Pra lá e tacar Sabe que o pote da quadrilha te satisfazer Teu pote tá que o DJ Pedro vai patrocinar Uma sobe com um brinquedo Não é tudo o quarto É se ouça o pão Dois quatro pilados LBX não sei se ser fumo baseado Mas fureiro meu De o clube é campos recalcado Tanto barãozinho Trata Eu tô de cães Ai, não consigo tancar, não Não consigo tancar, não Não consigo tancar, não Não consigo tancar Mas se ele falta Eu acho que ele não vai Não consigo tancar Não consigo tancar Mas se ele não vai Eu mele O que é vindo na parede? Olha ele! Eu não vejo ele! É uma coisa que eu vou fazer! É lindo! O que?! Eu não vi hoje! Eu não vi hoje! Ele está indo ao outro lado, tudo isso! Então! O que vaiassar? Ah! Me, eu! Eu não! Eu não! Eu não! Não! Se não é o arrozado, se não é o arrozado! Éeeeeeeeeeeeeeeeeee! Se ela errar essa skill aí, que é ruim! Isso é só de preto! Os maloqueiros mandou-se jogar! Vai morenita, desça até o chão! Os maloqueiros mandou-se jogar! Ah, o carro fica dando dano do caralho! Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai! Ai, meu Deus! Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai! Pessoal de amanhã... Vamos lá do chãoасть! Pessoal de amanhã, não vai dar tempo de você chegar, vai! Vai? Pessoal de amanhã! Amém! Não vai ter tempo de chegar, vai! E aí? Segura assim! Aplica além, tem que ficar em escurem! Aplica além... Isso será uma pelu... Um j café Transportation! O que tu quiser, cogiu prisão gatinho, o DJ Pedro Sem juízo, que só joga descalço, e a solteira sabe disso Vai descendo, controlando tua bunda Eu viajo nesse seu fim, enquanto cê mexe linda Bunda, bunda, vai jogando a bunda, bunda Perde a postura maluca, assurda, cê tá com prisão alinha A sua ex-fri, o cara morreu Quer postar pontos? O cara fica a bola dele parada, ele mata ele, mano Senhorita, cê é a mais bonita, brotou na minha vida Com o jeito que eu vou te contar Mistura que atiça, já deu muita mídia, é hit Que história antes de lançar Atraindo a meca, só vela de testes Que se interessa, ela já vem brigar Opa, POPA E PEÇAN A PALA Opa, Panhan Heats Mexa見て lá Opa Parade 19 20 20 20 21 22 23 22 Vou deixar aqui, vou deixar aqui, vou deixar aqui Uh, peguei, 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 peguei Amei, tomei Amei 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 Ih, gostou Eu vou Eu vou Eu vou teaty Fai Fai 无措é Ue ... É isso bon inlaque Nossa, a fauna nele apareceu Nossa, esquece mano O que é isso mano? Aí não vai virar na boca Doente, 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 doente Aí tá na mente Quase que não vai virar RECAIXA Então vem fazendo... Bota 30 segundos pra você Se não fosse eu não ia te chamar Sabe que é disso que nós gosta, gosta Aí chamando embora e se ligar RECAIXA É, é, é Joga essa rapeta revoada de malandro Joga essa rapeta revoada de malandro Joga essa rapeta revoada E elas vai jogando Joga essa rapeta revoada de malandro Joga essa rapeta revoada de malandro Joga essa rapeta revoada de malandro Uma… Uma buca... Uma buca no meio de avançar Ei? Uma buca inc« Olha a vácuse Enェbourg Porque ela não fala nenhum assim não? Olha a mão Essa aí muacaninhua Pura.. Darn 거 Fala, fala, fala Supe o dedo só dá, né? Dá, 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 dá Dá, 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 dá Eu também, eu também Psst, isso não fosse eu É, é, é Dá Calma aí, velho, tô sem vida, velho Que joga Aiii Ó, um beijo, um beijo Ó, um beijo, um beijo Ó, um beijo Ó, um beijo e um beijo Ó o mar Aí, ó, beijo Cai, cai Era pra me gastar e me dar um bala Inventa o Mateus Game 3 DV Fernanda Piso de cs Tai Tsim Quem coi Toc Toc Emcken Chama suas amigas, pra ficar com o carro que laço e seu insulta a vida Que hoje você tá grita, os cara seco, os cara seco, a seguir a seguir a seguir a se gostosa E hoje você tá com uma loja, então sabe levar de costa Essa nega, vê de toa, até seguir a se gostosa E hoje você tá com uma loja, então sabe levar de costa E hoje você tá com uma loja, então sabe levar de costa . altra, null . Oh cuidaio de puxato . LV . Tá cedo, velho! E o mano? 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 Nossa, essa coisa é forte! A gente tem assistu, né? Ha! A gente tem assistu aí, né? A gente tem assistu aí, né? A gente tem assistu aí, né? A gente tem assistu aí! Que aí, gente? Vai pra tem isso aqui! Tchau! É isso aí! E aí Tchau, tchau.